Segundo os dados da Umar, 58% dos jovens que já namoraram ou que namoram já sofreram de abuso no namoro. Nunca é demais salientar que nos devemos pôr em primeiro e que basta uma vez para não ser aceitável. Qualquer coisa que precises de ajuda, vão estar aqui os contactos para ligares ou para poderes mandar mensagem. Violência não é só física, é verbal também, qualquer tipo de violência não é aceitável, por isso qualquer coisa liga e mais uma vez põe-te a ti em primeiro.